Olá amigos, olá amigas da sétima série, tudo bem? Eu sou Anísia, professor de História e hoje eu quero falar com você a respeito da Revolução Francesa. Esse é um assunto dos mais importantes da história do Ocidente, tanto que os historiadores no século XIX começaram a utilizar a Revolução Francesa como um marco, que segundo eles teria inaugurado um novo tempo. Então é um assunto que a gente tem muita coisa para falar, mas nessa atividade eu estou querendo responder somente a uma pergunta. Por que aconteceu essa Revolução? A Revolução Francesa foi importante sobre vários aspectos. Do ponto de vista político, é a partir da Revolução Francesa que se criou as condições para uma mudança na forma de governo. A Revolução Francesa foi um movimento que derrubou a monarquia na França e abriu caminho para a criação da república e também para que depois pudesse lutar por uma república com democracia como a gente tem hoje. E esse movimento, essas ideias se espalharam depois para outros países e chegaram até hoje. Então a Revolução Francesa é um momento onde está em questão o tipo de governo, que tipo de governo é melhor para a sociedade, qual a forma de governo melhor para a sociedade. A monarquia onde as decisões estão concentradas no rei, ou a república onde o poder precisa ser descentralizado e criar mecanismos onde várias pessoas podem participar. Mas então nessa atividade a proposta é a gente pensar nessa questão. Por que que aconteceu essa Revolução? Quais são os fatores que explicam essa mudança que aconteceu na França que ganhou a proporção de uma Revolução? Para responder a essa pergunta, então, eu busquei uma pesquisa de um dos mais importantes historiadores do século 20, chamado Eric Hobsbawm. E a pesquisa dele aponta vários elementos que nos ajudam a entender por que aconteceu essa Revolução na França. Eu peguei, então, no texto e coloquei cinco desses elementos que nos ajudam a entender por que a Revolução aconteceu. Para a gente entender isso, é preciso lembrar como a sociedade na França estava estruturada no século XVIII. A sociedade francesa dessa época era formada por três ordens, a nobreza, o clero e o povo. Essas duas primeiras ordens, a nobreza e o clero, eram grupos que desfrutavam de bastante privilégios. A terceira ordem, a ordem do povo, é um grupo que era bastante interessante porque era formado por todas as pessoas que não possuíam nenhum título de nobreza e que não pertencia ao clero. Então, era uma classe bastante diversificada, que incluía a população da cidade, a população camponesa. E pertencia a essa ordem do povo, um grupo bastante importante, que era a burguesia. A burguesia era formada basicamente pelos comerciantes, que era uma classe que vinha numa ascensão social. Era uma classe que tinha se tornado rica, estava se tornando cada vez mais rica, possuindo dinheiro. Mas era uma classe que não possuía prestígio político, que não desfrutava dos privilégios que a nobreza e que o clero possuíam. Então, essa classe, que cada vez mais tinha um peso político, começava a pressionar para que houvesse uma mudança nessa estrutura de governo que existia, que era a monarquia da qual a burguesia não participava. Então, a pesquisa de Hobsbaw nos ajuda a entender vários elementos que nos mostram por que aconteceu essa revolução. Eu anotei na atividade cinco desses elementos que têm a ver com essa disputa entre essas três ordens, a nobreza, o clero e o povo. E esses cinco elementos que estão apontados no texto, eu não vou falar aqui e vou pedir para vocês dar uma olhada aí no texto. Eles estão bem claros lá no texto, e ao final tem uma pergunta para você responder, que é exatamente para você anotar quais são esses cinco fatores que Hobsbaw apresenta como importantes para a gente poder compreender por que aconteceu essa revolução na França. Tá ok? Então, bom trabalho para vocês. Tchau, tchau.